Um homem de 32 anos foi preso na madrugada do último sábado aqui na rodoviária de Nova Mutum. Ele é acusado de importunação sexual. A vítima é uma senhora de 63 anos e o trajeto que estava sendo feito pelo ônibus era das cidades matogrossenses de Lucas do Rio Verde até Nova Mutum. Essa senhora tinha saído de Sinop e seguiria para a capital Cuiabá. Ela disse que depois que o homem entrou no ônibus em Lucas do Rio Verde e sentou do lado dela, ele começou a passar a mão na perna e em várias outras partes do corpo dessa senhora. Assustada e também indignada com essa situação, ela procurou o motorista do ônibus. E aí sim, chegando aqui na rodoviária de Nova Mutum, ele acionou os policiais militares. Esse homem de 32 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Judiciária Civil para as medidas cabíveis. Além disso, a polícia informou para a nossa equipe de que o homem utilizava tornozeleira eletrônica. Depois, a mulher seguiu viagem para a capital do estado. Obrigado.